O que é o Noticiário Histórico? José Baratamora tem um invejável percurso universitário e é também um filósofo, escritor e cantor português. Como cantor para a infância, tornou-se famoso com músicas como Joana como a Papa, Olha a Bola Manel ou Fungagada Bicharada. José Baratamora nasceu em Lisboa no dia 26 de junho de 1948. Este foi o Noticiário Histórico e eu sou a apresentadora Roberta. Até amanhã! Eu sou um gaga, fungagada bicharada. Eu sou um gaga, fungagada bicharada. Ai 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 ai可能 Ai 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 Obrigado.